Boa tarde, dessa vez eu estou aqui para mostrar o coiote, que vocês já devem conhecer, porque é o arco que eu mais vendo em função do custo-benefício, é um arco relativamente barato e é um excelente arco. Só que esse aqui, ele tem uma particularidade em relação aos outros, que eu dei um formato diferente na empunhadura, de uma forma que ele fica mais confortável, ele está mais arredondado aqui, mais grosso aqui embaixo e mais arredondado, para você colocar a mão fica mais confortável, pelo menos foi isso que eu achei, eu achei que ele ficou mais bonito também. E essa madeira, o coiote, que eu normalmente comercializo, ele é feito da garapa, aquela madeira meio amarelada, e agora esse aqui eu estou fazendo com a outra madeira, que é a maracatiara, que ela é toda rajada, ele fica bem bacana, bem bonito, e mais leve inclusive, porque essa madeira é mais leve. Eu vou dar uns tiros aqui, como sempre, para mostrar aqui o desempenho do arco. Eu vou dar uns tiros aqui. Eu vou dar uns tiros aqui. É isso aí gente, acho que já deu para ver, como é que, a velocidade desse arco, até porque é um arco já é bastante conhecido, que eu queria mostrar mais, era a nova forma dele, né, da empunhadura, e a madeira, né, a coloração da madeira, eu acho que ficou bem bonito. Obrigado, até o próximo vídeo.